Será que vale a pena comprar raquete de squash usada em 2022? Fica até o final do vídeo que hoje a gente vai falar muito sobre isso. Sou o Vitor Magnani e esse aqui é o Na Lata. Como vocês viram, hoje a gente vai falar sobre a raquete usada de squash. A gente sabe que os valores das raquetes novas estão um pouco altos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre raquetes usadas. Só antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o dedo no like e compartilhar esse vídeo com seus amigos, todo mundo que está procurando uma raquete, beleza? Bom, primeiro de tudo, será que vale a pena? Será que é uma raquete usada? Será que ela vai durar bem? Depende um pouco de alguns fatores. Acho que depende do fato se a raquete foi bem cuidada ou não. Então, se você sabe que a raquete tem procedência, é de alguém que você sabe que cuidava, que não dava muita porrada com ela na parede, enfim. Aí acho que vale a pena. Outra coisa que influencia também é de que marca você vai comprar a raquete usada. A gente sabe que tem marcas como Prince, como às vezes alguns modelos da Dunlop, que são raquetes um pouco mais frágeis. Essas raquetes, comprar usado, tem um pouco mais de risco, porque a raquete já pode estar quase para quebrar. Então, a gente sempre vai procurar por marcas e modelos que durem um pouco mais na hora de comprar uma raquete usada. Agora eu quero falar sobre uma plataforma dentro do Instagram muito legal, chamada Yellow Dots, do nosso amigo Gabriel Rossi, que é Yellow Dots. Esse é um perfil no Instagram, onde acontecem intermediações com compra e venda de produtos de squash usados ou novos. Então, como a gente está falando de raquete usada aqui, corre lá no Yellow Dots, se você tiver a procura de raquete, raqueteira, mas principalmente raquete usada, semi-nova, em bom estado. O Yellow Dots, ele veio para mudar um pouquinho a parada, para você não ter que ficar horas caçando OLX, mercado livre e não sei o que. Pela Yellow Dots, você vai conseguir raquetes muito boas, por preços melhores ainda, e vai ter um serviço muito legal de intermediação, vai poder vender as suas próprias raquetes. Então, é muito legal, vamos deixar aqui o link na descrição, para você acompanhar o trabalho do Gabriel. Agora, se você estiver procurando raquete nova, pré-iniciante, clica aqui no card, acho que aqui, clica aqui no card, que a gente vai deixar um vídeo bem legal sobre as raquetes melhores pré-iniciante. Qual que é a conclusão em cima desse assunto? Lógico que é muito mais legal você comprar uma raquete nova, lógico que é muito mais legal você estrear a raquete, que você tem uma raquete novinha, lançamento e tudo mais. Só que, a gente sabe que os valores estão muito altos, a gente sabe que, por conta de dólar, por conta de matéria-prima lá fora, por conta de importação, está muito caro comprar uma raquete nova, está muito caro comprar uma raquete lançamento. Então, a raquete usada, ela sim, vale a pena, na minha opinião. Desde que você se atente àqueles pontos que eu falei no começo. Se é um modelo que vai ter boa durabilidade, se é uma marca de boa durabilidade, se a raquete tem procedência, como eu falei do Yellow Dots, as raquetes lá têm procedência. Então, raquete de procedência, tudo isso vai influenciar. Se você seguir todos esses pré-requisitos, a minha opinião é que vale a pena sim ter uma raquete usada, muito por conta dos preços das raquetes atuais. E aí você me pergunta, será que vale a pena comprar outros produtos usados, por exemplo, tênis de squash usado, por exemplo, raqueteira usada? No caso da raqueteira, eu acho que se ela estiver em bom estado, eu acho bacana, tá? No caso do tênis, eu acho um pouquinho mais complicado. O tênis tem vários fatores que envolvem, mas a raqueteira, se você achar ela em bom estado, vale a pena sim, junto com a raquete, uma raqueteira em bom estado. O tênis, se você achar um tênis que também está em bom estado, uma marca boa, um tênis ASICS de algum modelo legal, ou alguém que veio de fora, comprou um Salmin, um AI, e o tênis estiver em muito bom estado, estiver realmente novinho, a pessoa usou, o pano se adaptou, aí é legal também. Agora, ficar comprando um tênis muito usado, talvez não valha a pena, porque ele vai ter o formato do pé da pessoa, ele já não vai mais ter tanto amortecimento, então aí eu acho que não vale mais tanto a pena. Beleza, galera? Comentem aqui os temas que vocês querem ver aqui no canal. A gente vai ter, a partir de amanhã, a transmissão do PSA, que vai ter no Esporte Clube Pinheiros. Então, o Nalata vai transmitir sexta, sábado e domingo de campeonato, vários gringos jogando, vai ter muito jogo top. Então, fica ligado no canal, ativa o sininho das notificações, para você poder ficar ligado em toda a transmissão do campeonato. Demorou? Nessa tela final, você vai ver uma indicação de vídeo, a nossa playlist de dicas do Nalata, e uma bolinha para você se inscrever no canal. Beleza, galera? Tamo junto. Falou!